Fui na Rua do Pérez com esquina com o Manoel Caetano, né, ali ele tinha a venda dele, que eram duas portas, ou três, que eram três portas na Rua do Pérez com a casa de residência anexa e do outro lado duas janelas, duas portas, uma janela, já virando a rua, ali que era o armazénzinho dele que a gente chamava de venda, era o termo que usava na época, e ele vendia de tudo, assim, e o povo gostava muito de comprar as coisas dele porque ele sempre foi um homem muito sistemático, muito correto, excessivamente correto, e não vendia nada que não tivesse garantia de primeira qualidade, inclusive muita coisa era feita por minha própria mãe em casa, Eu lembro de, a gente lá, chegavam os capados, sabe o que é capado, né, o porco morto, e a gente, ele botava, nós meninos, para poder tirar a gordura, limpar tudo, e minha mãe depois ia picar para fazer linguiça, para a gente sair vendendo na rua no outro dia, saia meu irmão e eu, nós dois, para a rua vender linguiça, e quando eu vinha da roça, lá naquela época, o surubim, o, como chamou outro peixe, dourado, é, matrinchã, esses peixes pescados no rio Paracatu, eles salgavam todos no rio Paracatu e vendiam, meu pai era um exímio comprador deles, comprava e botava a gente na rua para poder vender, Eu lembro até de uma disputa, isso é coisa curiosa, uma disputa do meu irmão e eu, para ver quem saia primeiro, para poder vender, onde era bem para vender, e eu costumava correr na frente dele, para ir lá no puxa-faca de Jorge, puxa-faca sabe o que é, né, puxa-faca era a zona boêmia, na casa das prostitutas, e Jorge, com a arminha da mulher dele, eram os caftinos, os que tomavam conta lá das mulheres, e aí vendia que lá, sabia que era a venda certa, A gente corria para vender lá no puxa-faca de Jorge, na rua do Piúlio, a rua do Piúlio em Paracatu, para vocês terem a noção, é onde hoje está a sede da telefônica de lá, acho que chama-se hoje rua Benjamin Carmeiro, parece.